A chamada Media Out of Home é uma das formas mais tradicionais de publicidade e faz parte da vida dos brasileiros há décadas, como parte da paisagem urbana de muitas cidades. Ela sempre existiu em muitos formatos diferentes, como os famosos outdoors, painéis e peças de imobiliário urbano, que impactam o público nas ruas todos os dias. Mas o processo de digitalização vem transformando cada vez mais esse meio, com possibilidades ainda mais interativas e com alcance muito maior. Como é o exemplo desse imenso painel de LED, que está localizado bem na entrada e na saída da estação de metrô da Luz, um lugar que passa a gente o tempo inteiro, ou seja, uma interação direta com o público. 50% do inventário de Out of Home já é digital, o investimento em mídia digital Out of Home também já é maior que o estático e a gente possibilita essa interação. Como a gente está vendo esse painel gigante aqui, as pessoas gostam de ver, já faz parte do dia a dia das pessoas e a gente vê que a projeção para o ano também é muito boa em Out of Home. A gente estima que o mercado vai crescer 20%, então é um meio que está em completa ascensão e a gente vê que está na rotina, no dia a dia, a galera gosta de interagir, faz parte da vida das pessoas. A gente é o terceiro meio com mais investimento publicitário das marcas, atrás somente da televisão e do digital. Em várias cidades, em várias capitais, o OH é o primeiro meio em penetração, então tem capitais onde o Out of Home é o primeiro meio, tem capitais onde ele é o segundo meio em penetração, ficando à frente do digital, ficando à frente da televisão, do rádio, do impresso. Acho que o principal diferencial da indústria é o alcance. 9 em cada 10 brasileiros são impactados diariamente de algum tipo de mídia Out of Home. Além dele fazer parte da vida das pessoas, ele possibilitar muita solução para as marcas, ele presta serviço para a comunidade, então a gente consegue saber temperatura, horário, horário dos transportes públicos, então faz muita diferença. Ao digitalizar o Out of Home, a gente consegue vencer alguns desafios que a própria mídia tinha. Então, por exemplo, a gente consegue hoje fazer uma coleta de dados mais inteligente, a gente consegue criar formatos que conversam, por exemplo, com o mobile e aí a gente consegue estar mais antenado com a comunicação 360 e também você consegue ter oportunidades de anúncio, por exemplo. Eu consigo, por exemplo, jogar a mídia em momentos de, por exemplo, na hora do almoço com o anunciante X e aí na hora que as pessoas estão voltando do trabalho com o anunciante Y, então eu consigo comprar isso de uma maneira muito mais inteligente. E ela permite uma agilidade que a gente não tinha antes, então eu consigo, às vezes, ver que um criativo não está funcionando, trocar rapidamente, eu não preciso esperar, de repente, uma semana, né, que antigamente, quando a gente falava de Out of Home, eram aqueles outdoors, né, acho que todo mundo lembra que a gente colava os papéis, né, e para trocar aquilo demorava. A gente consegue medir resultado mais rápido e a gente consegue fazer ações, então eu consigo, de repente, colocar um QR Code, brincar com inteligência artificial. Eu acho muito que ainda uma coisa complementa a outra, né, o estático com o digital, mas essa agilidade, essa criatividade a gente consegue ter no digital. De acordo com os dados do Target Group Index, do Cantar e Bop Mídia, o Out of Home atinge 89% da população brasileira diariamente. Nos últimos anos, a digitalização tem causado uma verdadeira metamorfose dessas mídias no cenário publicitário brasileiro. O que antes era estático e unidimensional, agora se transformou em telas dinâmicas e interativas, com a integração de telas digitais, usos de QR Code, realidade aumentada e reconhecimento facial, entre outras tecnologias. Esse avanço tecnológico abriu novos horizontes para as marcas e anunciantes. Vídeos, jogos e experiências imersivas são apenas algumas das possibilidades criativas, que unem tecnologia e estratégia para ganhar a atenção do público e transformar espaços urbanos em plataformas de engajamento. E as marcas aproveitam toda essa revolução tecnológica e digital para criar campanhas memoráveis, que façam parte do dia a dia das pessoas e que dominam as redes sociais de forma orgânica. Em um verão atipicamente quente na Holanda, o McDonald's instalou painéis sensíveis ao calor, que liberavam copos que davam direito ao McFlurry grátis quando a temperatura passava dos 38,6 graus, o que fez com que muita gente ficasse esperando o calor em volta do anúncio. A Coca-Cola colocou máquinas de refrigerantes interativas nas ruas, onde as pessoas poderiam interagir e receber brindes inesperados. Essa abordagem não apenas promoveu o público, mas também criou momentos de alegria e surpresa para os participantes. A Pepsi Max transformou pontos de ônibus em Londres em cenários fantásticos, usando câmeras que transformavam as telas em janelas e criando situações surreais que impressionaram quem estava esperando o transporte. Já a Eletromídia criou um dos trabalhos mais impactantes dos últimos tempos, ao transformar os pontos de ônibus de São Paulo em locais mais seguros para as mulheres que viajavam desacompanhadas à noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Andréia e eu vou ficar com você até o seu ônibus chegar, tá bom? Ok, obrigada. É isso aí, minha gente. As mídias out of home digitais estão cada vez mais presentes nas cidades, aumentando o alcance das marcas e também a interação com o público em tempo real. E você aí, hein? O que você acha dessa união entre o formato tão tradicional e a modernidade dos meios digitais? Você curte? Manda pra mim lá nas nossas redes sociais do REC. Não vou ver nada. Um beijo. Fui. 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 Fui.